Fala tchutchucos e tchutchucas, parece o tchutchuco mais uma vez aqui nesse canal hoje eu quero falar sobre uma coisa muito bacana eu nem sei se eu estou enguelante o suficiente para falar sobre isso apesar que eu vim assim com esse patiló, mas está tão calor aqui pessoal só um minuto eu vou tirar esse patiló para ficar mais à vontade sai o patiló, quero falar um negócio especial para as pessoas sai o patiló, hoje é dia 27 de março, é dia do circo aí vai de patiló mesmo pessoal pessoal, hoje 27 de março, dia do circo na minha humilde opinião, a mãe de todas as artes o circo é a arte que acolhe todas, todas, todas as artes tem vez e espaço no circo então o circo é a arte acolhedora, é a arte que transcende, que transforma, que encanta que maravilha com os seus espetáculos extraordinários, com brilho, luz e isso tudo é encantador as crianças se encantam, os adultos se encantam, todos ficam maravilhados com o circo e enquanto existir uma criança, vai existir um circo e vai existir um palhaço eu, palhaço tchutchuco, quero deixar aqui um abraço muito especial deixar o meu carinho e o meu respeito a todos os circos e todos os circenses do mundo feliz dia do circo é, era isso né, que era pra falar do dia 27, acho que era só isso mesmo era só pra falar dessa homenagem e dia 27 de março é um dia que foi instituído por conta de ser o aniversário do palhaço piolim ah, mas não se esqueça de deixar um curtir, se inscrever no canal ativar o sininho das notificações pra sempre receber os vídeos novos vivos palhaços, vivos circos, vivos circenses todos os artistas que conseguem proporcionar alegria a muitos e muitos corações o meu carinho a todos vocês feliz dia do circo e a gente se vê nos próximos vídeos tchau você ainda tá aí, é? tchau vou querer fechar com o nariz vou tirar o patilote, sai patilote, que hoje é um dia especial ai meu Deus, você vai começar de novo ai tá, meu bolo, caiu tudo tchau 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 tchau